Quando a gente entra aqui na Ikebana, a gente tem a impressão que abriu as portas para o mundo oriental. É isso mesmo, né, Dona Mitzongu? Sim. O que eu encontro tanto aqui? Aqui eu encontro sushis todos os dias, tem produtos veganos, vegetarianos, e produtos para fazer yakisoba, seria macarrão, molho pronto. Tudo relacionado à culinária oriental. Culinária oriental. Tudo que a gente busca para fazer um alimento diferente é aqui que você vai encontrar. Aqui você conta também com os alimentos semi-prontos também, não é, Dona Mitzongu? Com certeza. E tem promoção também no cogumelo. Esse aqui é o cogumelo shimeji branco. Quanto está ele? R$4,50 a bandejinha. E o escuro? R$8,50. E ainda se eu disser que eu vi na rede TV Shop, eu ganho o quê? 10% de desconto. Olha que maravilha, eles têm estacionamento próprio logo ao lado. Eles estão localizados aqui na rua Gerson França. 1272. Com o telefone? 3227-2992. Vem conhecer, você vai se surpreender com essa loja incrível, Ikebana Produtos Orientais.